Boa tarde e boa noite galera, começando aqui mais um vídeo pra vocês Já vai deixando o seu likezinho aí, se inscreva no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos, beleza galera? Ativando o sininho aí você receberá notificações de vídeos tutoriais androides, atuais para decos, dicas para decos aí Vídeos informativos aí como esse aqui e muito mais, tudo isso você receberá no seu notebook, smartphone, tablet, pc, celular aí, beleza? Só ative o sininho aí e seja feliz E deixa seu likezinho que é muito importante para o canal, muito importante aí para todos nós, beleza? Deixa seu likezinho, deixa seu joinha, então vamos pro vídeo aí Galera, eu venho dar uma notícia aí sobre a nova regra de monetização do YouTube aí Que vai ser aplicada agora aí no dia 20 de fevereiro desse ano aqui, de 2008 Ela vai ser aplicada aí uma nova, daqui um mês praticamente, né? Vai ser aplicada aí uma nova regra de monetização aí, certo galera? Dificultando quem tá entrando agora, beleza galera? É, isso é muito chato que eu já, como eu já, né? Eu já tô há muito tempo e eu sei como é difícil você ganhar seu primeiro 100 Seu primeiro 100 dólares Eu sei como é muito difícil aí, imagina pra quem vai começar agora ou tá começando aí Então a partir do dia 20 de fevereiro É, quem tiver menos de 4 mil horas visualizadas 4 mil horas visualizadas e menos de mil inscritos Os vídeos não gerarão mais receita, não serão mais monetizados Até você atingir essa meta por ano, entendeu galera? Então se você tiver 4 mil Se você não bater 4 mil minutos visualizados Você não irá monetizar os vídeos Quando você bater essa meta Aí eles vão analisar o seu canal E vão começar a monetizar os seus vídeos, beleza galera? Então é uma notícia meio triste aí pra quem tá começando aí Certo? Mas eu digo uma coisa galera Não desistam, continuem aí fazendo os seus vídeos O seu material aí Certo galera? Porque se... Pra ser sincero Nem adianta você começar pra depois desistir Ou você começa ou você não começa E pra quem tá aí, não desista galera Porque pra mim receber os primeiros 100 dólares aí Foi um ano Um ano galera Isso mesmo Então, agora eu tô já começando a A ganhar um pouco mais e tal Mas Ainda tá muito longe ainda do que eu quero chegar Certo galera? Mas eu ainda peguei o YouTube numa época Meio boa aí ainda Razoável É boa ou não? Mas enfim galera Agora aí ó Mais um ano Um vídeo pra vocês aí Informativo, certo? Dizendo pra vocês aí Com certeza aí quem Quiser abrir o canal aí Vai receber esse informativo Inclusive vou deixar esse informativo Na descrição do vídeo Tá galera? Ó Tá até aqui ó Uma prévia dele aqui ó Ó Uma prévia dele aqui, certo? É... YouTube falando né Que o ano foi... O ano 2017 foi difícil Pra todos os... Os fazedores de coisa E aqui Eu vou deixar pra vocês lerem aqui Certo? Tá explicando tudo aqui, certo? Vou deixar na descrição do vídeo Pra vocês dar uma lida É... E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí ó Para vocês Antes de eu terminar aqui Para vocês aí ver É... O tempo de minutos É que vocês tem É só vocês virem aqui ó Vocês virem Estúdio de criação E tempo aqui ó Aí vocês vão ver aqui ó Tempo de exibição em minutos Só vocês virem no seu estúdio de criação No computador E vocês virem aqui ó Vocês podem ver visualizações Vocês podem pôr por dia ó Ó Por dia Ah Vocês podem pôr por ano Aqui vocês vão ter uma ideia Pôr diária Por mês ó Vamos pôr por mês aí ó Aqui ele fala o último mês O mês que você está ó Ele fala tudo aí galera O meu caso aqui ó Tenho 965 1469 É... Minutos É... Visualizados Entendeu? Então Eu já não me enquadro Nesse... Nessa nova lei aí do YouTube Certo? Eu já tenho Muitíssimo mais de 4 mil É... Visualização por minuto Certo galera? Então eu vou ficando por aqui Certo? É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Mais um vídeo informativo aí Se inscreve no canal Deixa seu likezinho E... Bola... Bola pra frente aí galera Fui! Bola pra frente aí Bola pra frente aí Bola pra frente aí